A empresa pode ser vista por milhares de telespectadores, então não perca tempo, ligue agora 32310664, apareça e faça parte da nossa programação na TV. Aqui em Las Vegas, Max Verstappen venceu mais de uma vez, mas não foi fácil. O que acontece em Vegas? Fica em Vegas! A Fórmula 1 parte para o último grande prêmio da temporada. Hoje, dez e meia da manhã, tem classificação. E amanhã, nove e meia. O desafio é no circuito de Yas Marina. Grande prêmio de Abu Dhabi. Fórmula 1 é na Band. Ela se maquiou. Só para esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho. Mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada, mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda a forma de misoginia. Aqui na Band, você começa o dia com muita informação e fé. Desperta Brasil, Deus proverá. Com o Bispo Luciano Neves. Palavra de fé, previsão do tempo, oração na janela, notícias dos famosos e muito mais. Desperta Brasil, Deus proverá. Com o Bispo Luciano Neves. De segunda a sexta, a partir das seis da manhã, na Tela da Band.